Senhores vereadores, munícipes que hoje nos dão a honra da sua visita, gostaria de desejar boas-vindas à vereadora Maria Bernadette, internautas, ouvintes da Rádio Bigosul, muito boa noite. Verificando a presença de coro legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, convido o vereador Ney Cláudio da Cunha para fazer a leitura da Bíblia. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes que nos dão a honra, ouvintes da Rádio Bigosul FM, internautas, boa noite. Primeiro, Reis, então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contrabaça, dizendo, Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste percar o meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baassa e os descendentes da tua casa. Eu farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Obrigada, vereador Ney. Convido, neste momento, a vereadora Maria Bernadette Salazar para dirigir-se até a mesa, para que possamos fazer o seu ato de posse. Solicito à secretária, vereadora Magali, que faça a leitura do termo de posse. Aos 16 dias do mês de março de 2015, na secretaria da Câmara Municipal de Bigosul, tomou posse no cargo de vereadora a primeira suplente da coligação PPPV, senhora Maria Bernadette Salazar, convocada pela presidente para ocupar a vaga decorrente do licenciamento do vereador Lédio Guerra para desempenhar funções de interesse do município. Após a apresentação do diploma e da declaração de bens e verificada a autenticidade dos mesmos, prestou o seguinte juramento. Prometo guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado de Santa Catarina e a lei orgânica do município de Bigosul, desempenhando leal e sinceramente o mandato que me foi conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste município. Para constar, lavrou-se o presente termo de posse, que vai assinado pela presidente e pela vereadora empoçada. Assim, eu prometo. Dessa forma, declaro empoçada a vereadora Maria Bernadette Salazar, com desejo de boas-vindas. Solicito à vereadora secretária que faça leitura da ata da sessão anterior. A ata da 12ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Bigosul, realizada no dia 10 de 3 de 2015, às 18h. Aberta a sessão, verificada a presença de quórum legal, o senhor presidente em exercício, vereador Ângelo Ramos Vieira, solicitou ao vereador Ney Cláudio da Cunha a leitura da Bíblia. Solicitou à primeira secretária a leitura da ata da sessão anterior. Lida, discutida e aprovada por unanimidade. Após leitura do expediente, no horário das manifestações parlamentares, usaram da palavra os vereadores João Domingos Zimmermann, Douglas Borba, Lédio Guerra, Vilso Norberto Alves, Décio Baixo Alves, Ângelo Ramos Vieira. Terminado o horário das manifestações parlamentares, por deliberação do plenário, não houve intervalo regimental. Na ordem do dia, foram deliberados os seguintes documentos. Projeto de Lei Complementar nº 1 de 2015 do Executivo, que altera a carga horária dos auxiliares de serviços gerais 1, 2, 3, 4 e 5. Auxiliar Operacional, Copeira e Merendeira, conforme anexo 1 do quadro geral de cargos da Administração Direta Ocupacional 2. Atividade de nível fundamental 1, completo, discutida e aprovada por unanimidade dos presentes em segunda votação. Projeto de Lei nº 2 de 2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar acordo em processos judiciais e da outras providências. Projeto de Lei nº 2 de 2015, que dispõe sobre licença das atividades legislativas e das outras providências. Vereador Lédio Guerra. Discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. Requerimento nº 28 de 2015, da vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres, reiterando o pedido de informação referente à carga horária, função e escala de funcionários da Secretaria de Saúde de Ibuassu. Discutida e aprovada por unanimidade dos presentes. No horário das explicações pessoais, usou da palavra o vereador João Domingos Zimmermann, Ednei Miller Coelho, Douglas Borba, Magali Eliane Pereira Prazeres, Lédio Guerra, Décio Baixo Alves. Nada mais havendo, o senhor presidente, após suas considerações finais, anunciou as matérias a serem deliberadas na próxima sessão. Projeto de Lei nº 5 de 2015, do Executivo, em primeira votação. Projeto de Lei nº 5 de 2015, do Executivo, em primeira votação. Agradeceu a presença de todos e convocou-nos para a próxima sessão ordinária, dia 16 de 3 de 2015, às 18 horas. E deu por encerrada a presente sessão. Eu, Magali Eliane Pereira Prazeres, primeira secretária, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada, estando a gravação integral na sessão, à disposição a e-mail digital. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicita a secretária, vereadora Magali, que faça a leitura do expediente. Oficio nº 68 de 2015, do Gabinete da Prefeitura Municipal de Ibiguaçu. Excelentíssima senhora vereadora Salete Orlandina Cardoso, presidente da Câmara Municipal. Senhora presidente, em cumprimento ao disposto do artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar nº 101 de 2000, da Lei de Responsabilidade Fiscal, informo, vossa excelência, que agendei com o vereador Ney Cláudio da Cunha, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, a realização de audiência pública para as 16 horas do dia 24 de março de 2015, no auditório da Secretaria de Educação, com o objetivo de apresentar e avaliar o cumprimento das metas físicas e fiscais estabelecidas para o terceiro quadrimestre de 2014. Solicitamos tornar sem efeito o ofício 59 de 2015, datado em 10 de 3 de 2014. Ramon Wollinger, prefeito municipal. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicado 95.533 de 2015. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Biguassu, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Programa PAC-2, quadras, parcela 1, primeira, data da emissão 3 de 3 de 2015, no valor de R$ 53.629,49. Projeto de lei 9 de 2015, do Poder Legislativo, autora vereadora Salete Orlandina Cardoso, revoga a lei nº 3.253, de 26 de julho de 2012, da Outras Providências. Projeto de decreto nº 3 de 2015, do Poder Legislativo, autora vereadora Salete Orlandina Cardoso, fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para a legislatura de 2015 a 2016. Requerimento 30 de 2015, solicita a realação de autuações da FAMAB no período entre 2013 e 2014, requerente vereadora Salete Orlandina Cardoso, requerido a FAMAB. Requerimento 31 de 2015, relação de documentos referente à licitação de pavimentação da rua Antônio Deolindo Vieira, requerente vereadora Ângelo Ramos Vieira, a mesa diretora. Requerimento 32 de 2015, propõe a elaboração da cartilha do vereador, requerente vereadora Salete Orlandina Cardoso, a mesa diretora. Indicação nº 235 de 2015, pavimentação da Estrada Geral de São Marcos, 3 de Achos, autor vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 236 de 2015, manutenção do Morro das Laranjeiras, 3 de Achos, autor vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 237 de 2015, extensão da linha de ônibus do bairro Janaína ao bairro Fundos, autor vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 238 de 2015, instalação de ponto de táxi na rua Leopoldo Freiberg, em frente à Caixa Econômica Federal, autor vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 239 de 2015, armazenamento do lixo nas mediações da praça no centro de Ibiguaçu, autor vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 249 de 2015, limpeza de calha coletora na marginal da BR-101, autor vereador Ângelo Ramos de Eira. Indicação 241 de 2015, limpeza de boca de lobo, autor vereador Ângelo Ramos de Eira. Indicação 242 de 2015, instalação de recuo para a Escola José Brasilício na rua Hermógenes Prazeres, autor vereador Ney Cláudio da Cunha. Indicação 243 de 2015, manutenção e calçamento da rua José Justino de Souza na encruzilhada de Três Diachos, autora vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 244 de 2015, extensão da identificação das ruas com seus referidos CEPs nos bairros interioranos do município. Autora vereadora Magali Eliane Pereira Prazeres. Indicação 245 de 2015, repara-se na iluminação pública nos bairros Jardim Janaína e Fundos. Autor vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 246 de 2014, manutenção de lajotas na rua Cássio Reitz, no bairro Universitário. Autor vereador Ednei Miller Coelho. Indicação 247 de 2015, poda e corte de árvores no bairro Jardim Janaína. Autor vereador João Domingos Zimmermann. Indicação 248 de 2015, manutenção ou troca de abrigo de passageiros próximo à Escola Estadual Básica Maria de Lourdes Scherer, na Saudade. Autora vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 249 de 2015, construção de mureta de proteção na BR-101, no bairro Cachoeiras. Autora vereadora Salete Orlandina Cardoso. Indicação 259 de 2015, limpeza urgente da rua João José de Souza, no bairro Boa Vista. Autor vereador André Clementino da Silva. Indicação 254 de 2015, patrulhamento e colocação de material urgente na rua Geralda Estiva. Autor vereador André Clementino da Silva. Indicação 260 de 2015, patrulhamento e colocação de material na rua Geralda São Mateus. Autor vereador André Clementino da Silva. Indicação 261 de 2015, patrulhamento e colocação de material na rua Geralda São Marcos. Autor vereador André Clementino da Silva. Indicação 262 de 2015, patrulhamento e colocação de material urgente na rua Geralda Canudos. Autor vereador André Clementino da Silva. Indicação 263 de 2015, patrulhamento e colocação de material urgente na rua Geralda São Mateus. Autor vereador André Clementino da Silva. Indicação 266 de 2015, instalação de academia de ginástica ao ar livre na localidade da Limeira. Autor vereador Adailto Amaro Lino. Indicação 267 de 2015, instalação de academia de ginástica ao ar livre na localidade de São Mateus. Autor vereador Adailto Amaro Lino. Indicação 264 de 2015, instalação de abrigo de passageiro na localidade de São Marcos. Autor vereador Adailto Amaro Lino. Indicação 265 de 2015, instalação de abrigo de passageiro na localidade de São Mateus. Autor vereador Adailto Amaro Lino. Indicação 268 de 2015, instalação de academia de ginástica ao ar livre na localidade de São Marcos. Autor vereador Adailto Amaro Lino. Indicação 269 de 2015, implantação de uma creche na Limeira Três de Achos. Autor vereador Adailto Amaro Lino. Indicação 270 de 2015, prioridade na rede de saneamento básico nas imediações do novo condomínio residencial no bairro Fundos de Biguassu. Autor vereador Amagali Eliane Pereira Prazeres. Não havendo mais matérias a serem lidas no expediente, antes de passar para as manifestações parlamentares, eu gostaria de relembrar aos senhores e às senhoras que a nossa homenagem do Dia Internacional da Mulher será no dia 25, mas ainda temos algumas pendências, alguns vereadores que não levaram ainda a biografia da sua homenageada, bem como as quatro fotos já pedidas anteriormente. Então a gente solicita que, possivelmente, se der para providenciar isso até amanhã, ainda vamos ver a possibilidade de estar incluindo na edição de um trabalho que a gente está fazendo aqui, que será muito bonito. Então eu pediria para que cada um tivesse bastante zelo, porque se a sua homenageada não tiver nessa edição, não vai ficar completa, vai ficar um trabalho imperfeito. E a gente não gostaria que isso acontecesse. São quatro fotos de alta resolução e a biografia da homenageada. Gostaria também de solicitar ao Jair, que está ali, que amanhã, sem falta, providencie, junto com o nosso setor de compras, a confecção das chaves, das gavetas dos vereadores, que realmente a gente já está pedindo isso há algum tempo. E vou pedir ao Jair, então, que se encuba de fazer isso para a gente. Gostaria de chamar o vereador Ângelo, do PSD, para as manifestações parlamentares. Senhora vereadora, gostaria de pedir a Vossa Excelência autorização e demais vereadores que eu tenho que sair da sessão nesse momento até para um compromisso em Florianópolis com o deputado federal Ronaldo Benedetti. Se puder autorizar, agradeço. Está autorizado e solicito que leve nossos pedidos da comunidade bigoassuense ao seu deputado. Com certeza. Obrigada, vereador. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que dão a honra das suas presenças, Marquinho, João, pessoal aí, a todos, boa noite. A Rádio Bigoassu FM, os internautas. Queria, Bia, seja bem-vinda a essa casa novamente. É uma grande honra tê-la junto conosco. Quero também parabenizar o Bardo Fafá, lá no Bom Viver, que fez um excelente torneio lá de dominó no final de semana. Tinha várias pessoas da comunidade, inclusive eu, o vereador Vilso e o vereador Maneca. Fizemos parte lá daquela dominó, mas só levemos surra, né? Mas hoje eu não vou nem falar das minhas manifestações. O que eu queria que me trouxesse a essa tribuna é, primeiramente, o governador do estado ao qual eu pertenço a esse partido, mas queria dizer, realmente, abra a mão, libere dinheiro, libere dinheiro para a polícia militar, onde possam fazer mais escolas, onde são formados mais alunos do soldado, oficiais. Mas, tendo em vista, cara, o grande número de assaltos que está tendo na nossa região, essa semana, ontem foi assaltado também a Nira, a filha dela ali no Bom Viver, de amanhecer, quando estava indo ali para os trabalhos. Então, isso aí está acontecendo constantemente no nosso município. Às vezes o cara vem aqui só elogiar o partido, só falar das benfeitorias, mas também só isso não serve. Então, vamos fazer mais escola, vamos liberar comandante-geral, vamos se mexer. Vamos se mexer, vamos fazer escola, vamos liberar verba. O assalto está demais. Eu nunca vi um país desse aí, onde a criminalidade, os bandidos têm mais moral, têm mais vez do que as pessoas de bem. Eu fui policial 26 anos. Prossiga, Guilherme Wilson. Obrigado pela parte, vereador. Parabéns à Vossa Excelência em trazer pauta. Mais uma vez essa discussão, parabéns à Vossa Excelência. Eu já fiz essa pergunta por várias e várias oportunidades. Onde é que está o nosso canil da Polícia Militar, vereadoras? Você que fez tantos anos parte e com grande trabalho, vereador Nino também, junto da Polícia Militar. Onde é que está a nossa, a cavalharia da Polícia Militar que se gasta milhões e milhões por ano? Por que que eles não fazem essas rondas de rua, final de semana com esses... Porque tem um canil, a Polícia Militar, existe esse canil. Onde é que está isso no nosso povo? Gostaria que a Vossa Excelência, sei que talvez não possa me dar resposta, mas para contar também, vereador. Porque não adianta trazer 100, 200, 1 mil soldados. Eu também não vou fazer a ronda nos bairros. Não tem a presença daquilo que vocês faziam muitos e muitos anos, quando o vereador Nino começou, de Fusquinha, né, vereador Nino? Que faziam aqui... E hoje não se vê mais nada. Onde é que estão? O Sr. Vossa Excelência puder essa resposta e, mais uma vez, para ele trazer em porta de discussão esse assunto que é tão sério para nós, nosso município de Iguaçu, que é a segurança. Ok, obrigado, vereador Vilso. Só que, às vezes, o senhor sabe o quanto eu trabalhei em portos munícipes na minha época, né? Não tinha tempo ruim, não tinha horário, não tinha nada. Hoje eu fico indignado. Não com os policiais, porque hoje eles não são estupados. Eles fazem o que podem, trabalham como podem, dentro das condições que têm. Mas o comandante-geral, governador, tem que ter mais policiais na rua. Hoje, o que acontece? Os pais de família vivem gastando o seu orçamento que é contado para botar grade nas suas casas, vivem encarcerados dentro de casa com medo de tudo, enquanto os bandidos ficam aí, ó, alavante, fazendo o que querem, assaltando, estupando, roubando, fazendo mal. E quando vão presos, ainda chegam lá e dizem assim, ó, dão uma risadinha. Principalmente se for de menor, né, doutor Brajo? Principalmente se for de menor, porque sabe que não fica e não dá nada. Enquanto um pai de família que nunca foi na delegacia, quando chega assim, intimado por qualquer coisa, já bate o nervosismo, já aumenta a pressão, já fica nervoso, porque não passa por essas humilhações que tem. Porque nunca passou a educação, de antigamente era outra. Então eu fico muito chateado com a falta de policiais na rua. Mas também fico contente que ao mesmo tempo que os três vagabundos, três vagabundos, pegaram essa menina e assaltaram, foram presos também pela polícia militar. Com o pouco que tem, com o pouco que tem, ainda fazem muito, rondando dia e outurnamente aí em pontos municípios. Mas eu quero ficar muito indignado, realmente, porque eu estou vendo que a nossa gente está ficando à mercê e eu não sei onde é que a gente vai parar. A outra vez que eu vi alguém se mexer foi como teve essas greves agora, essas manifestações aí, gigantes. Como foi feito agora? Sem destruir nada, sem depredar nada, sem roubar. Os maus elementos que tentaram se infiltrar foram detidos pela polícia militar. Mas só com isso, com o tipo dessas atitudes, é que realmente lá em cima vão pensar e vão tomar uma atitude em prol da gente. Porque, senão, nós estamos jogados às traças, pessoal. Boa noite. Obrigada, vereador Ângelo. Convido agora o vereador do DEM, Adair Hilton. Senhora Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, internautas de Rádio Biguassu FM, muito boa noite. Queria falar um pouquinho dessas indicações que eu trouxe para essa casa legislativa. Essas creches que eu indiquei na região da Almeira, porque o pessoal lá me cobra muito disso aí, porque fica difícil para a família trazer seus filhos numa creche aqui no centro de Biguassu, ou no Bom Viver, ou no Esfuno, que já não tem vaga para a própria comunidade. Aí como é que vai atender o pessoal do interior também? E sendo na Almeira, vai atender São Marcos, Canudo, São Mateus, Guiomar, Fazendinha, fica tudo naquela região, tudo perto ali. Então eu gostaria que nossos vereadores, nossa Presidente, com bastante carinho, pensassem aí que nós conseguissem tirar esse aí do papel. Porque o pessoal lá do interior também merece que a gente dê essa atenção para eles. Me concede uma parte, vereadora Adair Hilton. Eu gostaria de parabenizar o nobre vereador por essa indicação. E só para reforçar o seu discurso, realmente a comunidade interiorana, em três diachos principalmente, nos cobra muito essa questão da creche. Foi-se a época, ainda estávamos conversando aqui, eu e a Presidente, foi-se a época que o pessoal do interior, as mulheres principalmente eram donas de casa, faziam seus afazeres em casa e conseguiam cuidar dos seus filhos na residência. Hoje, a necessidade e a realidade é outra. O pessoal do interior estão saindo para trabalhar, as mulheres estão trabalhando e realmente necessitam desse espaço. O ano passado, eu conversei com a Secretária de Educação da época e nós conseguimos lá que diminuísse a faixa etária das crianças para três anos, para atender essa demanda junto com o pré-escolar. Legalmente, não é o melhor caminho, mas foi no momento a oportunidade e as condições que tivemos para atender essa necessidade. Então, parabenizo o reforço do senhor a esse sentido e peço apoio de todos os vereadores para que realmente tenhamos esse olhar para as regiões do interior do município. Parabéns e muito obrigado pelo aparte. Obrigado, vereadora, pelo apoio. E sobre essa academia de ar livre também, porque a gente sabe que hoje a gente vai em um médico fazer um exame, mesmo que o médico já fala, você tem que caminhar, você tem que fazer exercício, né? E a gente necessita disso também, porque o nosso pessoal também não vai vir fazer academia, fazer exercício aqui em Biba Sul. Não tem condições, tem que caminhar. E tendo essa academia de ar livre, vai ser bem útil as pessoas mais idosas, que usam bastante isso aí. Então, seria uma coisa também que a gente deveria pensar bem e dessa força também, que é uma coisa que não é de alto custo e a gente pode ter nas nossas comunidades. Não precisa vir para Biba Sul, por cento de Biba Sul, para esse tipo de problemas. E sobre essas paradas de onjo, que aí o vereador Onjo daí, isso aí depois eu tenho certeza que vai olhar o carinho, que tem acesso ali, vai dar uma força nisso aí para nós. E o mais é isso aí. Boa noite. Obrigado. Obrigada, vereadora Daílto. Convido o vereador Ednei para as suas manifestações. Senhora Presidente, senhoras vereadoras, hoje temos mais uma. Senhores vereadores, munícipes aqui presentes, ouvintes da Rádio Bigo Sul FM, internautas, em nome do meu amigo João, João do Biguá, ainda está até meio vermelho por causa da salamanca que levamos no sábado, mas tudo bem, faz parte. Boa noite a todos. Eu, vereador Anjo, até acho que veio a cair lá, o que eu ia falar hoje também é sobre a segurança pública do nosso município, que está realmente à mercê, e tirando aí a atuação da nossa PM, que o 24º Batalhão está fazendo o que pode com um pouco, como você falou, mas eu queria tocar num outro ponto, vereador Anjo. Até você, como vereador do partido, do governador, como você falou, sobre as câmeras de monitoramento, que hoje em Biguá-Sul, se não me engano, tem 10 câmeras. Governador Celso Ramos tem mais que em Biguá-Sul. Ainda na semana passada, acho que saiu, se não me engano, no jornal Biguá-Sul em Foque, dessa é uma matéria. Governador Celso Ramos conseguiu, se não me engano, 16 ou 18 câmeras, não estou enganado na quantidade. E em Biguá-Sul, a gente, se não me engano, temos 10, para o município inteiro. Aqui na praça, acho que tem umas 5 ou 6, o resto é uma na rua 7, os bairros mesmo, do interior, da área urbana, do interior mesmo, não tem nenhuma, daqui dos outros bairros. Pois não, vereador Wilson? Agradeço a parte, vereador. Eu também, para avisar a Vossa Excelência, de trazer e pôr da discussão dessa noite, em dizer que o vereador Anjo nem pensava em ser candidato a vereador, nós já discutíamos o motoramento, iniciativa privada, município e Estado. Não é, vereador? Fizemos várias reuniões por muitas oportunidades. E naquela oportunidade se falava-se em 40 câmaras. Colocaram, aí o vereador, presidente dessa casa legislativa, o Luizão também, trouxe para fazer também, na época que era vereador nessa casa e presidente, nessa reunião, houve repato, discussão, inclusive com a iniciativa privada, e se morreu o projeto. Já se fazem, praticamente, dois anos que foram instaladas essas dez. E onde é que estão as outras? Tinta. Então, não digo o que precisa mais. Governador Celso Ramos, tem rua de São José que tem mais do que o município de Iguaçu. Com certeza. Então, acho que, vereador Anjo, eu entendo o trabalho que é feito por nós, o trabalho do nosso governador, da nossa polícia militar, mas acho que tem que olhar com um pouquinho mais de carinho por coisinhas mínimas. por que? Vossa Excelência já tem as câmeras, só está lá. Aí disseram que a capacidade do equipamento que eles têm lá é só para dez. Meu Deus, vocês já tinham feito previsão naquela época para quarenta? Por que que os céus estão somente para dez? Mas, mais uma vez, para lhe dar a Vossa Excelência e trazer é também motivo, é papel de segurança também as câmeras. Por nosso bar, ajuda muito, que muita gente comentou, bom viver e principalmente nos fundos. Obrigado pela parte. A parte, eu só pergunto um gancho, eu também, para contribuir, quero dizer que realmente faz a diferença e ajuda essas câmeras aí sob o salento e ajuda muito. Tendo visto hoje o pouco policiamento e o desdobamento da polícia no nosso bairro, que não é pequeno, essas câmeras aí espalhadas pelo município, olha, em tempo real, ajuda muito a verificar a rua, a coibir o furto, áreas de risco, ajuda, mas pode ter certeza que eu estou incumbido de amanhã já ir atrás de sair e se Deus quiser amanhã à noite já trazer uma resposta sobre essa... Obrigado, vereador, anjo. Pois não, Andrécio. Só para complementar, hoje o Biguassu gasta quase 35 mil reais por mês em telefonia. Nessa questão da internet que eu sempre fico batendo essa tecla, eu vou ficar muito triste se eu sair da Câmara de Vereadores até o final do mandato e o Biguassu não tiver a internet gratuita na cidade. Por quê? Porque não vai custar nada para o município. O que gasta hoje? 35 mil reais eu já estive trazendo empresas ali para fazer projetos para o prefeito, então prefeito Castelo e agora já convencei com o prefeito Ramon. Com o mesmo valor que se consegue colocar câmeras de segurança em todos os bairros do município e ainda fornecer internet gratuita. O mesmo valor que se já gasta hoje. Então só falta vontade política. Não tem acréscimo de dinheiro. Então é só vontade. Então só não faixa se não quiser fazer. Obrigado pela parte. Mais uma parte só para contribuir. Então eu concordo com o vereador Dessio. Se tem essa situação aí e tem isso falta vontade então vamos nos reunirmos e vamos corretar dessa vontade para resolver isso. Só para... Obrigado, vereador. Realmente, eu acho que essa casa tem que tomar uma providência os 15 vereadores não adianta um só ou só você... Tudo bem, você pode amanhã ir lá e falar com o governador ou com o comandante e passar esse recado. mas eu acho que todos temos que estar unidos em prol. Só para ter uma ideia o ano passado o bairro Venaval conseguiu duas câmeras de monitoramento o vereador Salete estão ali na prefeitura foram compradas de acordo com a norma que exige para ser instalada. Foi feita uma reunião no final do ano ainda era em novembro era o prefeito Castelo ainda veio o comandante acho que é o Gruba não sei se os outros vereadores participaram na hora na reunião ligaram para o chefe da licitação lá embaixo e ficaram e o cara alegaram lá desculpa falar o cara mas não sei quem é a pessoa que o problema está na licitação que o cabo de fibra ótica é muito caro que tem que botar posto especial para instalar duas câmeras de monitoramento que o bairro Venaval a comunidade com tanto suor conseguiu através da lei de impacto de vizinhança num condomínio que vai sair ao lado do campo do Venaval ali e hoje já vai fazer fez um ano já essas câmeras estão ali na prefeitura guardadas acredito e até agora não foram instaladas por causa de cabo de fibra ótica por causa da licitação não saiu isso é apenas um caso a gente escuta direto o executivo falar que tem outros empreendimentos que querem fazer a doação de câmeras e não tem não suporta mais o 24º Batalhão não tem como botar as câmeras ali então é complicado então que façam um outro local até seria uma boa tirada ali do 24º Batalhão que se ache um outro local que fique mais que tenha mais acessibilidade para todo mundo para as pessoas trabalharem porque o 24º Batalhão a gente já conhece sabe como é difícil trabalhar ali dentro o aperto que é ainda tem uma sala só para isso enquanto isso os vagabundos ficam aí para cima e para baixo deitando e rolando como a gente viu semana passada a mãe do nosso secretário Elcio sendo amarrada juntamente com o seu irmão uma senhora de quase 80 anos na frente da minha casa também na sexta-feira de manhã um tal de Bin Lad que agora apareceu em Biguassu está roubando e fazendo pegar entrou numa casa tem uma casa abandonada na frente da minha casa que está para alugar e o cara entrou por lá a vizinha chamamos a polícia em cinco minutos a PM chegou lá jogaram uma bomba de gás dentro da casa o cara saiu pelo buraco esse tal de Bin Lad todo apavorado e coisa e levaram para lá chegaram lá não fizeram nem o BO já liberaram o cara em seguida que ele já tinha o delegado falou que ele não estava com um furso na hora ali não sei o que e a tarde eu já vi o cara aqui na praça de novo então é complicado né a coisa está os delegados às vezes tem o cara foi preso de manhã a tarde já estava aprontando de novo tem mais né tem um tal de piolho aqui na praça também tem um que veio de Palmas agora disse que a comunidade de Palmas correu com ele está aqui morando embaixo do viaduto então os vagabundos estão estão deitando e rolando né e a comunidade infelizmente estão presos dentro da sua residência né então é só para pontuar a questão foi citado não me recordo pelo senhor que essas câmeras foi cedida né ou doada ao município pela empresa através da lei de impacto de vizinhança exatamente e a prefeitura no momento não tem condições de fazer essa instalação pelo custo né então fica aqui a sugestão para o poder executivo já que alguém também mencionou que outras empresas tem interesse de doação fica aqui a sugestão ao poder executivo que já negocie com essas empresas a doação das câmeras e a implantação das câmeras não somente a doação já que a empresa doa e a prefeitura não tem condições de estar instalando por falta de recurso para a gente não serve de nada né então já negocia também a implantação dessas câmeras dessas câmeras obrigada vereadora Ednei pela parte por nada obrigada vereador acho que acho não tenho certeza de que realmente nesse país o que falta é justiça né se tivesse uma justiça a pessoa o invasor de uma casa né não teria tenha o nome dele que tenha Bin Laden Deus Jesus não sairia não pode num país que tenha justiça um invasor de uma casa não pode sair assim ileso quer dizer tira a polícia do seu local de trabalho de uma de outro de uma outra de outro trabalho e sair ileso acho que às vezes não é falta de polícia nesse caso não é falta de polícia não é por inoperância da polícia é por falta de justiça e infelizmente nesse país é o que pouco funciona né também para complementar o o depoimento da vereadora Magali é bom vale sempre lembrar que essas câmeras de monitoramento o município até está conseguindo através do impacto de vizinhança de algumas PPP parceria público privado mas na realidade o receptor dessa câmara vereadora é a polícia militar que tem que conceder e é isso que pega né vereador Edir a gente participou da reunião infelizmente é a polícia militar de Santa Catarina ou seja o governo do estado que não está nesse caso fazendo seu papel e obviamente teremos que realmente cobrar dele esse 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 trabalho essa licitação que já está desde o ano passado né vereador obrigado foi não vereador anjo só para cumprimentar em dizer para vocês que bandido essa cambada são tudo uns covardes porque alguém viu algum bandido vir assaltar de mana alguém encarar alguém não é dois três armados para coagir uma mulher ou atirar pelas costas do homem porque eu não vi ainda um bandido que encarasse alguém frente a frente para dizer que é valente assim essa corda que tem que ser extinta tem que acabar obrigado a nossa presidente eu acho que agora vamos ver se as coisas melhoram ou ela tome algumas providências até fui contra em vez de ela falar ontem à noite mandar dois ministros falar dar recado coisas que praticamente todo mundo nem escutou desligou seus televisores então eu acho que estão todos de parabéns pela forma como foi conduzida as manifestações e esperamos mudanças para um Brasil melhor com certeza boa noite a todos obrigada vereador convido agora para as suas manifestações do PPS o vereador Cunha senhora presidente senhores vereadores munícipe que nos dão a honra meu boa noite primeiramente senhoras e senhores vereadores queria me reportar a audiência pública de hoje à tarde com a caixa econômica federal e setor de planejamento referente ao condomínio Minha Casa Minha Vida no bairro Fundos foi importante para que a própria caixa econômica ficasse ciente do que está ocorrendo naquelas residências mas como o nobre vereador Vilsco falou nós saímos com quase nada de resposta vamos ficar assim vigiando fiscalizando porque aquelas residências não merecem que os moradores não merecem passar por esse problema que as suas casas estão ficando com umidade e também vou lutar sim pelo muro de contenção porque nós sabemos que fortela comunidade garotada vai invadir vai rasgar tudo como já está no residencial saudade para para completar este condomínio nós deveremos ter naquela localidade aproximadamente em torno de quase quase 800 apartamentos são quase 800 famílias são 3 condomínios que vão se firmar isso significa que as nossas linhas de ônibus automaticamente vão ficar complicadas mais um pedido que eu fiz na minha indicação 237 2015 é que o ponto final do ônibus Zanaína fica em cima no topo do morro da barreira do Germano como todo mundo conhece ele poderia descer próximo a Verdureira em frente aos prédios em frente aos prédios que já realmente sanaria sanaria uma parte do problema não vai sanar o problema o que nós temos que ter é implantação de mais linhas de ônibus mas lhe conceda uma parte vereador Nino o vereador falou o ponto de ônibus não tem ponto de ônibus em Janaína o ônibus em Janaína ele não tem não tem parada fixa os primeiros ônibus saem às 5 horas da manhã às 6 e 7 horas na frente da igreja da igreja da Capela Santa Terezinha entra pela barreira do Germano e desce não tem então o nosso ônibus não desce e se for descer mesmo aí com todos com todos os prédios que estão saindo no Janaína no Bom Viver o que nós temos é melhorar é na mão que a audiência com a empresa de ônibus aqui e cobrar realmente mais linha de ônibus porque o que passa lá vereador é o circular ele vem do Bom Viver Janaína e vai por trás aí pode-se já está atendendo mas é pouco obrigado agradeço a sua contribuição vereador mas seria uma das situações que poderiam melhorar é óbvio que nós precisamos novamente chamar a empresa Abiguaçu para que eles possam realmente aumentar essas linhas de ônibus sabemos que no bairro fundos cada dia que passa aumenta mais cada dia são mais condomínios que estão se fixando no local tem um condomínio na frente do próximo Miranda Material de Construção que também estão com mais blocos de apartamento então eu gostaria que realmente fosse indicado a Abiguaçu sempre infelizmente não nos atende muito mas vamos trazê-los sim já na uns 15 dias atrás eu fiz o requerimento já foi aprovado na casa e se não já está agendada mas está para ser agendada essa reunião acredito até que já foi agendada o vereador tá estamos inclusive fazendo levantamento de todos os pedidos que os vereadores fizeram com a empresa dia 19 de 3 já está confirmada tá ok vereador obrigado obrigado presidente a minha indicação 239 2015 se reporta a nossa praça a nossa rua de frente a câmara com relação a lixo claro hoje sabemos teve a greve mas no trevinho na frente do bradesco é um pacote de lixo as lojas em si vão depositando ali na frente da prefeitura é um cartão postal é lixo não tem trânsito de pedestre na frente do prédio novo que está sendo construído você vai passar é um monte de lixo temos que pensar com o executivo e que faça uma lixeira coletiva para todo o comércio local não do que está acontecendo hoje no centro da praça na frente do bradesco é um pacote de lixo do lado da prefeitura na frente do orelhão outro pacote de lixo na descida da câmara próximo da da secretaria de educação outro pacote de lixo acho que precisamos manter a cidade limpa mas temos que ter um cartão postal bonito para o nosso município uma indicação que fiz nessa casa senhores vereadores é por solicitação não só do meu pai mas de muitos muitas pessoas que ali transitam é um ponto de táxi nem que seja não precisa ser fixo na frente da caixa econômica federal muitos cidadãos vão receber o seu dinheirinho e não tem como se locomover eu posso falar isso com muita propriedade porque meu pai retira o seu dinheirinho ali e eu tenho que buscá-lo isso não foi pedido dele não foi pedido da comunidade que se reuniu e reivindicou eu acho que não não seria tão difícil um ponto de táxi na frente da caixa econômica federal uma outra solicitação que eu vejo que não é fácil mas vou lutar é para que haja um recuo no muro do José Brasilício para que os próprios que os ônibus um minutinho só senhora vereadora senhora presidente que eu tenho outras indicações vou deixar para outro dia todo dia ao próximo ao meio dia é um transtorno é ônibus trancando ônibus isso é visível todos nós estamos vendo vendo então então eu pediria que fosse analisado uma mão única já é mão única para o senhor vereador tem que tirar ou ou abrir um espaço para fazer no muro um um local para estacionamento de ônibus para pegar essas crianças é uma opção é uma sugestão que eu deixo nessa casa presidente para que possamos analisar e colocar em prática por hoje seria só muito obrigado e boa noite obrigada vereador convido agora para as suas manifestações vereador Nino do PMDB senhora presidente senhoras vereadoras vereadora Bia seja bem vinda a essa casa cumprimentando assim mais três mulheres nessa casa senhores vereadores senhores municípios aqui presentes ouvintes da Viguaçu FM tem nota boa noite a todos o Cunha trouxe alguma coisa de lixo eu trago alguma coisa de escredibilidade do nosso executivo com a nossa praça de Viguaçu quando se trata em recuperação de uma praça tão bonita e agora eles estão tirando e botando concreto aquelas pedrinhas ali aquele material bonito que nós temos eles estão replantando as árvores e completando com concreto tem essa aqui não faz o serviço bem feito tem aquelas pedras e repõe aquelas pedras que isso ali é natural eles pegam os bancos da nossa praça vão diminuindo o tamanho do banco vão quebrando e não vão recuperando a nossa praça está um lixo só falta de manutenção de tantos funcionários que tem na nossa praça a nossa praça está virando um lixo como diz o vereador Cunha não só um lixo de depósito de material orgânico e lixo mesmo de consumo mas o lixo e um desprezo da nossa tão querida praça de Viguaçu eu não admito que na casa da gente quebrar um piso vamos lá botar um piso diferente a gente vai fazer o possível botar o mesmo piso na calçada e assim por diante o prefeito Ramon estava aqui na nossa posse pedir pra olhar a área de lazer do Janaína vou tomar providência vereador entrei com a indicação e o prefeito me respondeu a licitação foi feita duas vezes e não temos o que fazer não tem alguém com a magra de solda pra soldar dois balanços pra aquelas crianças não tem alguém que faça uma limpeza naquela praça que está abandonada recebi pelo Face agora o morador do fundo fez a foto da praça deles também mandou pra mim vereador você está de razão a nossa também está igual será que é um descuido é um descuido assim que não possa ah ô faz favor isso aqui não é tão caro nós temos esse tipo de serviço nós temos esse tipo de pessoas pra fazer o serviço eu acho que está faltando sim é um pouco de trabalhar sair um pouco de trás das mesas e trabalhar iluminação pública no município aqui na rua perto do mercado Jardel tem uma luz ali que mora o Valmir atleta que o pessoal deve conhecer três luminárias ali apagada três luminárias pedir, pedir agora a gente tem com requerimento ou com a indicação hoje a quadra do Janaína com o Bom Viver na rua Domínio Zantano Zimmer está às escuras o pessoal reclamando que não tem como jogar bola mais num período que escureça oito horas fiz novamente já pedi será que tem que outra vez ser que está e essas empresas que está sendo feita a SQS aí que faz iluminação que paga não sei quantos milhões que eu estou entrando com requerimento amanhã eu quero a copa desse contrato pra ver o que realmente eles estão fazendo por que que não estão dando essa manutenção se nós temos uma empresa paga pra isso sobre a comissão de segurança vereador onde nós fizemos parte eu sou presidente você é o vice-presidente mas o vereador Ney faz parte da nossa comissão amanhã nós estamos indo no terreno do corpo de bombeiro aonde está sendo construída a nova sede do corpo de bombeiro aqui no terreno da Univale estamos precisando sim de material pro aterro vejamos que essa empresa que tem elevação esse alinhamento básico está botando material em outros terrenos terrenos particulares e nós precisamos da grande quantidade o coronel do corpo de bombeiro está vindo aqui amanhã junto com o coronel ali o Cardoso que é o major comandante do corpo bombeiro em Bigaçu convida a nossa comissão de segurança para ir junto com ele às 15 horas 15 e 30 ele está indo a um tom no carro depois vem em Bigaçu e vai a Celso Ramos pra nós tomar uma providência pra que esse material todo que está saindo 3 anos vai ser material que vamos aterrar o corpo de bombeiro o terreno do corpo de bombeiro é material já aconteceu os camacos de denagem depositado no terreno do prefeito Castelo que está um processo judicial na Polícia Federal pelo Botafora que está lá tem que ser mais uma vez colocado em terreno público precisamos aterrar o cemitério e não temos material precisamos de fazer o aterro do terreno da Polícia Militar ali do lado depois da UPA agora que estão depositando material lá mas ainda falta uma grande quantidade é 5.800 metros quadrados de terra que tem que ser aterrado enquanto estão botando material nobre fora jogando fora entrei com requerimento dessa casa uma indicação junto com a bancada do PMDB solicitando que o Botafora esse material do entulho papo entulho seja aproveitado não me deram resposta não pode porque não pode estão depositando em São José pagando 35 reais cada caçambinha enquanto podia aproveitar esse material no terreno público porque que não a FAMAB o meio ambiente seja lá quem for sentar em cima do projeto e não deram resposta para nós será que é por causa da bancada do PMDB ou é falta de credibilidade de quem está administrando e botando dinheiro fora isso é que tem que ter competência no dinheiro público para aterrar aquele terreno do bombeiro para mais de 1,20m 1,50m de altura de aterro olha a economia que o nosso município está fazendo e o corpo bombeiro é um bem para todos precisamos disso com muita urgência senhora presidente pelo tempo que está me terminando eu gostaria de marcar uma eu solicitei ao presidente do vereador onde estava quando a sua excelência não estava na casa a reunião com os gincaneiros outros membros dos gincaneiros me procuraram tem que ser urgente para aquele projeto venha para essa casa para eles que possam realmente trabalhar em cima da gincana em cima das festividades do município de Iguaçu no 17 de maio que essa casa que os 15 vereadores discutam realmente o que eles querem que proposta que o município tem para eles o que é que eles têm para nós para que nós pudemos adoçar alguma coisa a gente da outra vez foi cortado 20 mil reais não é cabível que um processo dessa natureza que atende mais de 4 mil jovens seja descambado por um caminho que só tira nada de apoio se não temos o recurso aqui que buscamos fora para que possamos ajudar esses gincaneiros para a festividade do município de Iguaçu tem outros assuntos não fica para amanhã obrigado e boa noite obrigada vereador Nino vereadora Magali do PMDB senhora presidente senhora vereadora senhores vereadores cumprimento público presente internautas e ouvintes da rádio Iguaçu FM meu muito boa noite gostaria de justificar algumas indicações que entrei nessa casa na semana passada e na noite de hoje para esclarecer de forma mais precisa as minhas reivindicações em 2009 quando eu tive a oportunidade de ser diretora municipal de saúde tivemos o prazer de implantar um projeto que há muito tempo já vínhamos estudando e discutindo para ser implantado em Iguaçu e a princípio o governo do estado não havia possibilidade de descentralização então em 2009 sentamos novamente com o governo do estado e conseguimos implantar no município o programa de medicamentos de alto custo esse programa favoreceu muito as pessoas principalmente as mais debilitadas porque são pessoas que usam medicamentos para doenças bastante graves que impossibilitam elas de se locomover e coisa e tal esse serviço hoje funciona no município já vem como experimento desde 2009 funcionando em meio período no período da manhã somente é por conta de ter que ter um farmacêutico no serviço é um serviço que são medicamentos controlados medicamentos que tem que ter bastante cautela e rigor na hora da entrega para orientação porque traz danos bastante prejudiciais a pessoa se tomar de forma de forma incorreta então viemos observando a dificuldade de algumas pessoas de se locomover por conta da doença principalmente no horário em horário fixo como é hoje no período da manhã então entrei com a indicação solicitando a necessidade de entrega desses medicamentos de alto custo em domicílio principalmente para esses pacientes debilitados existe essa possibilidade haja vista que existe a necessidade até porque são números pequenos não é um número assim tão relevante que não possa ser atendido a esse pedido com isso facilitaria a vida desses pacientes porque somente o paciente pode retirar essa medicação e muitas vezes são pacientes acamados portadores de doenças bastante graves como lúpus ranceníase que precisam fazer o uso dessa medicação então eu gostaria de pedir ao secretário Leandro em breve teremos uma reunião mas que colocasse em pauta a discussão dessa minha indicação para que vejamos a possibilidade de implantação entrei também com uma indicação solicitando a extensão de identificação das ruas com seus referidos nomes e CEPs no interior do município hoje li uma matéria do Sescom referente e fiquei bastante feliz e gostaria de parabenizar o executivo municipal por essa conquista que é uma conquista vereador Vilso que nós vereadores temos batido muito nessa casa que é a identificação das ruas do nosso município a gente tem um problema enorme com o Correio e fiquei feliz pela situação fiquei feliz pela matéria só achava que poderia ser citado não o nosso nome mas essa casa legislativa porque bastante nós solicitamos e foi feita uma matéria sobre isso e em momento algum foi citado o nome da Câmara de Vereadores então fica aqui a minha solicitação a Secretaria de Comunicação que quando for uma indicação também dessa casa legislativa que mencione o nome da casa legislativa porque bastante nós solicitamos esse serviço eu lhe concedo a parte obrigado pela parte vereador eu só quero fazer um pequeno breve histórico essa casa trabalhou e trabalhou muito na época quando eu então o vereador e presidente da nossa comissão de obra do Pastor Nassete eu também fazia parte juntamente com o vereador Manoel José de Andrade fizemos muitas e muitas visitas no planejamento nos bairros aos sábados pegar o nosso automóvel para discutir ruas com duplicidade de nomes rua que era rua que não era rua que era uma servidão lugares que não podia ser dominado olha fizemos e fizemos muito a gente sempre é esquecido mas lá onde a gente sempre procura que visita ele sabe ele reconhece não precisa muito vereadora porque muitas vezes a gente esquece até nessa própria dessa casa aqui também e não esquece lembrar o nome da gente até aqui dentro mas queria dizer de que mais uma vez sendo bairrista por que que não começaram no nosso bairro que é o maior bairro do município por que que não começaram não estão brincando levantando a bandeira dos nossos interiores que está difícil porque o Correio não quer fazer então assim é muito difícil mas é com trabalho vereadora isso é que é importante o trabalho que a gente faz graças a Deus e a nossa capacidade não só minha mas dos 15 vereadores que é um exemplo de câmara os resultados sempre vêm e muitas vezes a gente nem precisa ser lembrado vereadora obrigado o resultado vem para a população isso é o que importa né vereador e reforçar também que várias audiências públicas fizemos com o Correio e quanto a questão do interior quando eu sinalizo que a necessidade de priorizar esse atendimento no interior é porque hoje o Correio nem lá vai e a desculpa que o Correio nos dá é que não tem nome de rua que não tem numeração nas casas então prioriza esse serviço que não tem de forma alguma nós temos com dificuldade mas ainda temos mas a região do interior não tem então que o Correio o Executivo Municipal avalie essa indicação e dê prioridade aos bairros do interior vereador Nino obrigado pela parte Correio essa semana estive no Correio você sabe que o nosso município está defasado de vários Correio pessoal do Correio estão tirando daqui para mandar para Santa Mar Paulo Lopes para suprir a necessidade de lá e estão tirando dos nossos você vira a fila que está no jornal de hoje você vira a indignação estava o pessoal no Correio na quinta-feira quando fui para pegar um documento porque não tinha ninguém para me entregar e mandaram um papel botar no Correio alguém passou e deixou lá que eu tinha que comparecer ao Correio realmente era um documento que deveria de prazos para poder recorrer é uma vergonha o Correio deve vir também aqui na presente deve vir tem que ser sabatinado sim um monte de processo que o Correio um monte de coisa que o Correio levantou e não tem solução como eu levantei nesse nome de rua nesses né número de por número né o CEP de rua eu levantei levantei cinco pontos fui lá reclamar fui lá dar sugerir porque fazer o mapa antes de corrigir os mapas já estão prontos quer dizer que essas cinco ruas não tem como corrigir vai ficar minha eu levantei cinco imagina os demais os munícipes que vão levantando e vão achando obrigado pela parte é só pra ver como está o Correio do nosso município em Bigoço obrigada pela parte vereador Nino entrei com uma indicação também solicitando a sinalização de com placa de proibido estacionar 200 a 300 metros só mais um minuto senhora presidente pra concluir a minha falação 200 a 300 metros é o suficiente na rua Manuel Florencio da Cunha é a rua que eu moro em frente a creche Planeta Azul o ônibus da linha Fundos no horário da manhã e no final do dia não consegue transitar por essa rua que sai no Carandaí porque os pais param o carro na esquina pra deixar os filhos na creche e o ônibus não consegue manobrar pra entrar na rua então imagina os comentários e as solicitações a vereadora que mora em frente a essa creche é referente a essa questão o motorista sai chateado não consegue manobrar tem que dar ré no ônibus seguir a estrada geral dos fundos a Júlio Teodoro Martins pra voltar no Carandaí por conta desse condutor do veículo que estaciona de forma indevida obrigada e boa noite a todos obrigada obrigada vereadora Magali convido agora o vereador Wilson do PP senhora presidente queridas vereadoras querida vereadoras especialmente a ti Bia seja muito feliz pode contar comigo a qualquer hora do dia da noite estou à sua disposição como de todos queridos internautas amigos a sua fé município de honra as suas presenças especialmente o João pra mim tu nunca deixasse ser o presidente da nossa licorba continua que eu acho que vereador nunca deixa ser ex-vereador eu acho que é uma coisa mais chata o ex-vereador o ex-presidente não é sempre vereador porque está envolvido sempre com a comunidade a ser um prefeito acho que é um é um diboço o cara chama ah o ex-vereador faz favor de subir na tribuna não o vereador fulano vem na tribuna porque nunca vai deixar de ser vereador eu queria falar essa noite a respeito da passeata que o vereador Anjos comentou o vereador Patê o vereador o vereador o vereador Adailto conversei com o vereador o vereador Braz eu acho que o vereador Décio foi um grande início que estão dando a volta por cima daquilo que realmente é a democracia e o respeito do ser humano ao outro o povo brasileiro ontem deu uma demonstração vereador Anjos quando você diz que todo qualquer movimento no país inteiro quando eu disse naquela bandidagem que fizeram naquela passeata que era interesse político interesse político que agora não teve por esse político teve sim interesse da nossa atenção do nosso Brasil a polícia militar deu um exemplo em todos os estados brasileiros ela oprimiu ela não deixou sair ela abafou então vê o trabalho da inteligência o trabalho das nossas polícias do nosso país eu acho que foi o grande início do retorno da democracia e ainda da vereador Braz para se acreditar no país agora nós políticos não dá para acreditar da regra geral não dá para acreditar vereadora presidente fizemos hoje aqui uma audiência pública da Caixa Econômica Federal vereador Ney amanhã vão perguntar vocês tem coragem de fazer audiência pública para fazer reunião para discutir problema de muro de vizinho problema que está rachando a casa aí eu lhe pergunto vereador é obrigação nossa sim porque nós não teríamos que ter essa preocupação que nem o vereador Braz falou antes do Wave do impacto de vizinhança ficou todo mundo e não respondeu e o cara da Caixa Econômica não respondeu nada não respondeu fica a vossa excelência lá em cima pode contar comigo porque senão eles não vão fazer eles vão embora que nem fizeram na saudade vão deixar pelo menos daqui a dois anos aqueles muros vão estourar por causa da pressão do barco que colocaram no barro no tijolo ele vai estourar eles tinham que fazer um muro de contenção para encostar o barro deles mas não é mais fácil colocar o problema para o vizinho o problema que vossa excelência trouxe aqui hoje para discutir com a Caixa Econômica que é o problema do impacto de vizinhança que para nós é lei municipal é de grande importância sim vereador porque não é só ali que vão construir vão construir no município inteiro porque estão pegando o nosso dinheiro que é da Caixa que é o FGTS eles não têm coragem de dizer eles pegam o nosso dinheiro como citou a obra da Beira Mar de um milhão e vende aqui uma casa de 10 mil porque eles usam o nosso dinheiro ainda para emprestar para os grandes grupos empresariais com o nosso dinheiro para ganhar é um ganho fantástico e o trabalhador o que ele ganha 0,3% vereador 10% do fundo e garantia por mês e empresto a 3% a 4% cheque especial a 10% e a 9% e assim por diante vereador Nino permite vereador pois não vereador obrigado por citar esse processo da Caixa Econômica você pode ter certeza que eu vou fiscalizar diuturnamente as pessoas que são construtores as empresas sabem quando você vai fazer uma construção vai fazer um aterro você não vai colocar o aterro no seu vizinho e eles colocaram o barro corrente os vizinhos aos muros às casas automaticamente estão infiltrando fizeram um bate-estaca que hoje até é proibido bateram estaca arrastou a casa do cidadão a casa nova novinha eu presenciei arrastou aí o cidadão vem me dizer que não precisaria fazer ou que faça posterior eles teriam que ter feito sim a viga de contenção até o baldrame para poder não dar infiltração e isso está lá e vai acontecer eles não vão reter o dinheiro da construtora e aquele cidadão como você falou do outro condomínio aquele cidadão vai palavra bem vai peleando a justiça vai aguardar está entendendo e vai ser o nosso aqui também se nós não exigir da caixa econômica que seja retido os valores muito obrigado pela colaboração e gostaria que o novo vereador visitassem a obra para ver realmente a necessidade muito obrigado ainda vou fazer mais o senhor vossa excelência nossa presidente ela já se se colocou à disposição mas ainda vou fazer mais o senhor faz uma baixa assinada da rua dos moradores entrega a presidente para subsidiar os ofícios que ela vai dar procedimento daqui para frente se me permite já está pronto o baixa assinada então entrega e peça para pensar junto já o que ser mandado para a caixa econômica para o empresário e também para a prefeitura mas eu quero dizer que ele falou do social o gerente o Eduardo que social trazer uma bomba é claro que nós temos que tirar esse pessoal de áreas invadidas área de risco de renda baixa temos mas estão empurrando uma bucha no município de Ipiguassu de 800 famílias 800 famílias num bairro que tem duas creches que tem 300 vagas para criança para creche vereadora vereador sem defender alguém mas há de se respeitar também que o executivo acatou essa ideia não foi a caixa econômica nós temos eu acho que até nós estamos passando por um problema que se todos nós estivéssemos atentos nós não estaríamos passando porque havia uma vontade tão grande de crescer Ipiguassu foi uma coisa infinitamente imensurável vamos dizer assim e agora a gente está infelizmente ainda não temos os choques dessas moradias nós vamos ter agora com a falta de escolas de creche como vossa excelência já começou a frisar mas há de se frisar que a caixa econômica ou esse empreendedor não veio para cá e disse assim nós vamos fazer teve uma anuência e a anuência foi do executivo municipal somente para deixar claro tem um projeto lei de cada x unidade teria que ter uma creche ter uma escola ter um posto de saúde e é verdade gente só um minutinho para eu concluir é verdade agora que a gente percebe o vereador Anjos assim que assumiu a primeira coisa que ela falou ah nós temos que verificar as condições de acesso de condomínios de prédio Imbiguaçu vai dar um problema sério isso no fundo de supermercado da saúde da educação vai dar todos os problemas todos se nós temos os fundos 10 mil habitantes vão trazer 800 famílias que vai dar mais 3 mil e é tudo gente nova eu não sou contra os condomínios mas não adianta o governo federal querer falar em social e não dar continuidade da coisa social o que que é? educação e saúde então que ele vem com um projeto que a Caixa Econômica tem esse zelo de construir então ela que diga não possa mais construir tantas unidades sem que esteja correspondente posto de saúde é ver que o problema de ônibus que vai trazer o problema é pra nós né o problema do colégio o problema da creche o problema do trânsito o vereador Mano Ayrton vai trazer problema pra tudo aí vereador eu discordo quando se que o município quer crescer é todos os municípios do país fazer social fazer social é um todo um todo não é só pegar fazer um posto de saúde fazer um posto de saúde e não ter medicamento fazer um posto de saúde e não ter um médico e assim por diante muito obrigado vereador vereador convido agora a vereadora Bia pra fazer uso da palavra boa noite boa noite senhora senhora presidente senhora vereadora senhores vereadores público aqui presente meu boa noite vou ser bem breve hoje eu tô aqui mais pra agradecer por essa oportunidade mais uma oportunidade que agora eu pretendo ficar até até o final do mandato se Deus quiser e dizer agradecer a Deus agradecer ao povo de Bibaçu que acreditou em mim agradecer ao meu esposo a família principalmente sem ele eu não estaria aqui esse apoio tão grande que ele sempre me dá agradecer uma pessoa que me deu oportunidade de acreditar no trabalho ao ex-prefeito Castelo esse eu vou agradecer pra sempre por confiar tanto na minha pessoa no trabalho que eu venho fazendo em pró dos biguassuenses agradecer também ao prefeito Ramon que também agora confiou em mim tive na secretaria mas chegou o meu momento de fazer parte desta casa onde eu fiquei uma gestão aqui que me identifiquei muito com esta casa e é mais uma oportunidade pra eu fazer o melhor tendo nas minhas condições de fazer o melhor para o povo do biguassu então mais uma vez agradeço a oportunidade vereadora presidente não me inscrevi porque ainda não tinha tomado posse mas esse momento de agradecimento eu tenho que fazer muito obrigada a todos e boa noite obrigada vereadora Bia mais uma vez desejo-lhe boas-vindas vereador José Braz do PSTB senhora presidente senhores vereadores prezados munícipes que nos dão a honra da visita quero saudar de uma forma especial o Jorge Faleiro que está lançando um novo jornal na cidade o Folha Fênix a que ressurge das cinzas e com certeza esse veículo de comunicação muito contribuirá com a nossa cidade saúdo também os internautas que nos acompanham nesse momento assim como os ouvintes da rádio Biguassu FM quero dar as boas-vindas a vereadora Maria Bernadette Salazar a nossa querida Bia tenho certeza que a sua contribuição nesta casa será grandiosa muito importante e tenho vontade e desejo de estabelecer diversas e boas parcerias com Vossa Excelência na consecução das demandas da nossa sociedade eu quero falar do movimento que houve no Brasil ontem eu tive a oportunidade de viver três grandes momentos na minha vida cívica política o primeiro momento há 35 anos atrás a novembrada que depois virou filme que depois virou livros diversos livros e que até hoje é lembrada como um divisor de águas do fim do ciclo militar no Brasil e aconteceu em Florianópolis e eu tive a felicidade fui lá mais como curioso era um jovem de 19 anos e tive a oportunidade de participar não ativamente mas muito próximo das atividades que foram desenvolvidas naquele episódio que passou a ser conhecido como novembrada em Santa Catarina e no Brasil depois em 1985 84, 85 a campanha das diretas já outro momento assim magnífico no nosso país quando o país já se encaminhava para para redemocratização com com diversas mobilizações de diversos segmentos diversas pessoas diversos organismos e foi uma campanha maravilhosa chamada direta e já que também virou filme livros documentários e marcou época na história contemporânea do nosso país e ontem um novo momento histórico que com certeza vai virar livros filmes e documentários os mais diversos foi realmente uma situação magnífica e para mim especialmente teve um acréscimo de satisfação desta vez eu fui convidado pela minha filha de 19 anos a idade que eu tinha na época da novembrada então fui com ela com muito prazer emocionado inclusive e participamos do início ao fim não corremos da chuva tomamos um um banho realmente histórico mas valeu foi realmente um movimento foram três instituições basicamente que organizaram o movimento Brasil Livre um movimento que luta pelas liberdades democráticas o movimento vem pra rua que tem também um trabalho muito interessante e a maçonaria que desta vez reuniu as três potências maçônicas e mostrou a cara e veio pra rua também demonstrar a força que tem essas instituições e foi realmente uma extraordinária movimentação teve também a participação de diversas instituições a ABI a OAB que eu orgulhosamente também participo mas o que eu quero destacar é realmente um momento cívico um momento importante que houve e eu tenho certeza que se realmente não mexer na consciência daqueles que estão colocando o Brasil na lama realmente eu não sei o que vai acontecer porque o povo agora está mobilizado o que eu senti ontem foi isso a gente vê que a Petrobras foi destruída tratamos aqui agora do Correia era uma instituição exemplo uma época eu lembro que foi feita uma pesquisa uma pesquisa idônea para saber qual era a instituição que o povo mais confiava a igreja foi a primeira e em segundo lugar foi o Correio hoje a carta chega com 15 dias de atraso não se confia mais o boleto vence e não chega na casa no destino onde é que se viu a situação que nós estamos vivenciando com uma empresa pública como é o Correio uma empresa realmente exemplo que era uma empresa que todo mundo se orgulhava o Brasil se orgulhava assim como a Petrobras aconteceu o que está acontecendo com a gente isso realmente é lastimável mas espero que o grito de ontem o grito das ruas as vozes das ruas certamente vão sensibilizar ou pelo menos irá despertar em quem tem o comando o dever de cuidar melhor do nosso dinheiro cuidar melhor das nossas instituições e respeitar melhor a nossa gente obrigado boa noite obrigado vereador José Braz convido o vereador do PV Décio Alves senhor presidente senhores vereadores internautas ouvintes da rádio do Brasil FM e os munícipes que nos prestigiam boa noite também gostaria de compartilhar vereador Braz do evento de ontem da manifestação estive presente também fiquei bastante contente no que eu vi porque primeiro que eu não vi a ruaça foi um movimento de família das pessoas realmente que querem participar e querem mudar esse país da corrupção generalizada que estamos vivendo hoje no país então um movimento bacana que eu acho que vai dar efeito sim o Brasil todo e uma manifestação que a gente vê que está tocando nas pessoas e o Brasil precisa desse movimento para chacoalhar esse governo federal que está acabando com as instituições no nosso país relembrar um pouquinho também do Fora Collor que eu participei participei na época eu estava na Universidade Federal saí da universidade e ia até a Beira Mar até a Praça 15 pela Beira Mar então participei foi um movimento muito bacana que culminou com o impeachment do Collor do ex-presidente Collor que hoje faz parte do governo que está aí então eu fiquei muito contente diferente de 2013 que teve bastante passeatas no Brasil mas a gente viu que muita gente depredava o bem público e aí não deu nada isso não deu nada tanto é verdade que tudo que eles fizeram foi feito nas grandes capitais os governos de lá todos se reelegeram então a gente percebia que não tinha solidez não era profundo aquele movimento inclusive mataram um cinegrafista da Bandeirantes um rojão então a gente percebeu que aquilo realmente era fraco apesar de todo o Estado de Alias que estava fazendo então eu fiquei contente acho que nós estamos no caminho certo e o Brasil realmente precisa mudar nós precisamos mudar porque continuar como está não tem condições era só isso boa noite vereador Décio eu solicito o vereador Ângelo que assuma a presidência enquanto eu uso as palavras senhor presidente senhores vereadores senhoras vereadoras munícipes que hoje nos dão a honra de sua visita gostaria de cumprimentar o meu amigo Marco Paro em nome dele todos os munícipes presentes internautas ouvintes da Rádio Lua Sul nosso João do Biguá João da Liga né João sejam bem vindos bem senhores primeiramente eu gostaria de parabenizar a todos que estão efetivamente participando das nossas audiências públicas que com certeza culminarão no sucesso e nas conquistas que a população tanto espera a participação efetiva da Câmara de Vereadores dos vereadores está fortalecendo muito a Casa Legislativa e por consequência a voz do povo porque nós defendemos o nosso povo gostaria também de registrar que na semana passada na terça-feira fui a Brasília juntamente com o prefeito Ramon fui muito especialmente porque se há algumas emendas que a presidente vai liberar este ano acredito que seja para a saúde e como nós estamos realmente em vias de inaugurar o nosso bendito hospital e o deputado Jorginho Mello estando disponibilizando um recurso para a nossa saúde e a gente foi a Brasília não somente por isso obviamente fomos também fazer um pedido a Pai de Bigossu um ônibus para aquela entidade que muito necessita fomos também ver como é que está a situação dos nossos ginásios das esquadras do nosso município enfim fomos lá buscar recursos lutar por aqueles que já estão conquistados e também fizemos participamos de uma audiência com o deputado Jorginho com o pessoal da NTT que findou hoje essa audiência que a gente está fazendo um pedido prefeito Ramon está fazendo um pedido para a duplicação da nossa ponte a elevação dela também dessa 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 duplicação porque o que se espera no futuro é que realmente se erga a nossa ponte para que o desenvolvimento náutico chegue a Prado Saudade Três de Achos Alto Bigossu e fizemos essa audiência acredito estarmos pedindo a pessoa certa por tratar-se do deputado que faz parte do partido que tem a indicação dessa secretaria desse ministério e ficamos bastante esperançosos vamos dizer assim com essa com essa viagem lamentei também juntamente com o vereador Ney hoje também falou lamentei também na semana passada primeiro a greve dos da protiva dos catadores segundo por não estar ainda porque faz mais de um ano que eu faço um pedido para que nas áreas centrais do Bigossu bem como nos bairros mais movimentados para que a coleta do lixo seja feita à noite para que a gente não precise estar tropeçando às 10 horas 11 horas da manhã nos sacos de lixo por aí é caótica a situação então fica mais uma vez o meu pedido não vou dizer indignação ainda mas mais uma vez fica o meu pedido a protiva para que faça esse recolhimento do nosso lixo obviamente para que faça o mutirão pode falar vereador Wilson mas que faça o mutirão e que coloque em prática também essa ideia da coleta noturna pois não vereador Wilson parabéns vereador e obrigado pela parte eu pedia também queria pedir já aproveitando as suas falações é que os interiores faz 3 semanas que não tem coleta de lixo 3 semanas eu estive na fazenda estive em 3 reais estive na Sorocaba eles já estão dizendo vamos pegar os caminhões e despejar na venda da prefeitura então já que eu posso aproveitar as falações da senhora pedir também que envia a proactiva que realmente mande amanhã o caminhão ou o Fernando que estava aqui que agora não está mais que pegam o caminhão da prefeitura e façam os interiores pelo menos para tirar o básico porque realmente está desesperadora a situação do pessoal do interior resolver o nosso problema aqui da parte urbana mas ainda dos interiores vai completar 3 semanas que eu não estiro obrigado pela parte querida obrigada vereador acho que tem como fazer um mutirão que a proactiva ceda alguns caminhões a mais e que faça um mutirão nessa nessa terrinha abençoada que infelizmente recebe todo o lixo da grande Florianópolis ainda gostaria também de lastimar juntamente com outros vereadores a questão do nosso posto da polícia militar do bairro Bom Viveiro ainda não está em funcionamento hoje também já falei com o prefeito Ramon para o que tiver que comprar o que tiver que fazer adiantar essa licitação porque a gente foi lá entregar o posto agora falta fazer a reforma falta colocar a mobília para que efetivamente o comando da polícia militar de Santa Catarina possa verdadeiramente instalar o seu posto policial também gostaria por fim de citar duas questões aqui que não sei porque não foram levantadas mas graças a Deus eu nunca tive medo das verdades eu vou levantar vou pedir mais um minutinho do presidente um caso é a reforma das praças é lamentável não existe praça no município do Iguaçu desde 2012 em perfeita situação se alguém conhece alguma só se foi feita de 2012 pra cá porque desde 2012 eu estou nessa casa fiquei na secretaria durante dois anos aliás um ano e três meses pedi pedi implorei infelizmente como já falei aqui na tribuna também infelizmente as empresas de licitação querem ganhar muito por fora né e daí vem com com valores orbitantes e infelizmente não por falta de luta vereador Nino não por falta de luta pode ter certeza disso mas acredito que nenhuma empresa vai querer pegar essas praças que o poder público que o executivo municipal realmente tem que contratar pedreiro tem que contratar o carpinteiro tem que contratar o pintor o soldador e botar a mão na massa senão não vai conseguir só um minutinho vereador Wilson já vou lhe dar a parte e só mesmo assim é necessário é necessário você não imagina uma vereadora eleita terceiro mandato com imagem libada você não imagina o que foi ficar dentro daquela secretaria chorar mingando porque precisavam ser feitas as reformas você não imagina o que é você trabalhar com um roçador e um outro funcionário para dar conta de 20 praças não estou lastimando e nem me considero incompetente aliás não sou incompetente é porque realmente chega a ser desumano o roçador que um dia diz que fica outro dia diz que vai para outra secretaria é que realmente tem tem que se acertar muitas coisas e isso é uma delas e o outro é o nosso ginásio de esportes vereadores que realmente também todos aqui são testemunhas do quanto lutei quando cheguei naquela secretaria a primeira luta minha foi buscar uma parceria público-privada porque o governo também se dependesse do governo não teria feito aquela reforma reforma que ainda hoje está inacabada então vamos estar lutando independente de quem quer que esteja lá prefeito Ramon é nosso parceiro e nós seremos sempre parceiros do prefeito Ramon por quê? porque nós queremos é o melhor vou conceder a palavra ao vereador Wilson eu vou dizer uma coisa para a senhora não é diretamente para a vossa excelência porque vossa excelência não trabalhava para fazer as licitações você cuidava simplesmente da secretaria que é uma coisa muito árdua o cara ser secretário mas eu acho que um pouquinho de boa vontade do nosso setor de licitação gente tem tanta mão de obra no nosso biguassu parroçador encanador eletricista pintor soldador e se então uma hora vai lá pega o técnico é quanto é que sai isso porque daí essas empresas que estão barganhando para entre aspas contratar por valor super faturado contratamos o povo de biguassu gente mica empresar tem essas meis que estão trabalhando que estão sendo criadas para que trazer empresas de grande porte a nossa lei municipal dá esse direito então contrata uma hora vai resolver todo o nosso problema vereadora que tem gente do interior que está desempregado que vai vir vai ser roçador tem gente que está vindo do nosso interior que tem qualificação muito boa e como também temos aqui na parte urbana é só um pouquinho de boa vontade licitar homem ora agora tem que ter alguém que ir lá e cuide porque ter para licitar e deixar lá a vontade tem que ter alguém que cuide obrigado pela parte estamos juntos e vamos continuar lutando vereador obrigado não havendo mais manifestações parlamentares não havendo mais manifestações parlamentares eu solicito aos nobres vereadores a continuidade da sessão reiniciando os trabalhos não havendo mais escrito solicito a intervalo regimental solicita a vossa excelência presidente que coloque em apreciação do plenário a continuidade da sessão coloco em apreciação do plenário a solicitação do vereador Manuel E. Pereira a prorrogar continuidade requerimento número 27 de 2015 assunto reunião com a Celeste os vereadores que concordarem permaneçam como estão os contrários se manifestam aprovado vereadora Saleto Alina Cardoso não havendo inscritos nas manifestações pessoais não vereador Nino senhor presidente tendo em vista o acidente que houve no nosso estado na região da da Serra da Dona Francisca gostaria que essa casa que é lá que não pode encaminhar todos os familiares mas como se ficasse o sentimento dessa casa de mandar nas redes sociais um manifesto nas redes sociais eu estou solicitando essa casa que faça um manifesto nas redes sociais pelo nosso condolência para aquelas famílias que pela primeira vez o estado de Santa Catarina bateu o recorde de acidente e número de vítimas num acidente só é muito lastimável a gente meu pessoal de Joinville meus irmãos que moram lá ficaram acompanhando assim bem próximo assim o pessoal indo para o ML foi muito triste e a gente que acompanhou pelos meios de televisão meio de comunicação esse esse luto que abateu o nosso estado e o estado do Paraná obrigado obrigado vereador vereadora Magalinha eu gostaria de desejar a vereadora Bia boas vindas a essa casa tenho certeza do trabalho excelente que fará como já fez em outras oportunidades que por aqui passou parabéns vereadora também gostaria de só mencionar presidente aos vereadores eu recebi hoje eu acredito que todos tenham recebido também um ofício com um abaixo assinado de um vereador que ele me perdoa mas amanhã eu mencionarei o nome dele acabei esquecendo o ofício no meu gabinete de Palhoça um vereador de Palhoça que está solicitando o nosso apoio através de um abaixo assinado para a implantação para a construção e implantação de um hospital na Palhoça eu já me manifesto aqui favorável a esse abaixo assinado porque eu acho que um hospital na Palhoça um hospital em São José um hospital em Biguassu um hospital em Tijucas desde que funcione vai atender a população em geral então parabenizo o vereador e amanhã com certeza eu mencionarei o nome do do mentor desse projeto obrigado e boa noite a todos vereador Nelson Martins Filho eu estou aqui já estendendo o meu apoio e com certeza encaminharei esse abaixo assinado obrigada vereadora Magali não havendo mais inscritos para as explicações pessoais gostaria de comunicar que a reunião com a empresa de transportes coletivos Biguassu será realizada no dia 19 de 3 quinta-feira às 19 horas nessa casa legislativa a reunião com o correio quinta-feira quinta 19 horas a reunião com o correio será realizada no dia 1º de abril às 14 horas gostaria também de colocar em apreciação os novos colegas no dia 25 nós teremos a homenagem do dia da mulher cada vereador vai fazer uma homenagem vai ter a sua homenageada eu gostaria de sugerir para discussão nós temos uma servidora da casa que está aposentada Rosalina que fez parte da vida de quase todos os foi homenageada vereadora Morgana foi a vereadora secretária Morgana foi 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 homenageada então mais uma vez relembrando aos nossos nobres colegas para trazerem até amanhã o histórico né as fotos para que fique a homenagem completa bem perfeitinho presidente presidente esse horário de dia 19 às 19 horas nós já não temos o mesmo horário já agendado uma reunião aqui na casa dia 19 às 19 horas empresa transporte coletivo do Brasil eu acho que tem que verificar tem a 18 e 30 no Delta Ville que está agendado chegou hoje mas tem um para se eu não me engano tem um já um outro agendamento para dia para dia 19 às 19 horas não acredito que tenha vereador da casa da casa mesmo não acredito que tenha porque a gente está cuidando bastante dessa agenda e não temos não vereador eu vou verificar eu vou verificar a minha agenda e passo para a senhora amanhã nós já temos inclusive com a agenda que a gente vai estender aos nossos grupos dia 3 de março a gente fez com com a área de lazer da região sul dia 12 de março com a casã dia 16 com a caixa dia 19 com o transporte público transporte coletivo do Iguaçu e dia 31 com a CEPLAN e mais uma vez com os líderes comunitários do bairro Bom Viver sobre as áreas de lazer vocês vão receber essa pauta amanhã a gente só vai dar uma recapitulada e amanhã mesmo vocês vão receber essa pauta CEPLAN 15 horas no dia 31 de março mas vocês vão receber essa pauta a gente está acabando de fazer tá gostaria também de convidar os nobres colegas acho que todos já receberam para amanhã às 19h às 18h30 no Delta Ville o lançamento do livro desculpa quinta-feira Retratos da Fauna convite do prefeito Ramon da superintendente da FAMAB Andréa para os nobres colegas requerimentos requerimentos a sessão de amanhã 17h30 2015 requerimentos lidos na sessão de hoje agradecemos a presença de todos e convoco os novos colegas para a sessão de amanhã às 18h boa noite e aí agradecemos a senhora